Vamos aquecer os motores para começar a nossa partida. É, então, como eu falei, né, aquele esquema. ZVP é o mapa de crescimento abundante. Vamos que vamos. E vamos que vamos, pessoal. Começando agora embaixo, à esquerda, jogando o Dizerg Azul. Quem a gente acompanha é o nosso Brazuca, mais uma vez aqui. Claro, 0x0, iniciando uma série. O nome dele é Shakti. E lá em cima, à direita, uma figura que a comunidade brasileira bastante conhece. Já viu ele muito, desde 2011, desde 2010, participando dos jogos de StarCraft II, das competições. O nome dele é Kapot. E o Shakti já está esperando uma agressão aí do Kapot, né? Já jogou defensivo, né? Jogou seguro. Tem que jogar mesmo, cara. Até porque aquele pilarzinho lá, adiantado na expansão natural, cara, é sempre um indicativo de uma usina. Principalmente vindo do Kapot, né? Que sempre gosta de fazer aquele canhão pra atrapalhar a expansão Zerg. Mas o Shakti está indo de forma bem segura. Tirou o fosso primeiro. E é isso que tem que fazer contra um jogador assim. E já está dando até uma procuradinha lá com o trabalhador, fazendo um caminho diferente, procurando alguma coisa escondida. Porque sempre rola, né? Ali onde está passando aquele suzerão ali na direita, sempre rola alguma coisa de proximidade. Tem, sempre tem um portal ali à espera. Mas é interessante a maneira que o Shakti está se portando nessas séries. Ele está jogando defensivo. Essa partida também, ele já viu, como tu falou, esse fosso bem cedo. E, querendo ou não, a intenção ali do jogador Protoss era realmente fazer algum tipo de canhão de fótons no começo. Porque abrir usina antes de Nexus... Sim, sim. É justamente isso. Se ele chega lá e vê que o Zerg fez o incubador a primeiro, é que ele fosso. E se o cara também não viu o trabalhador, né? Ou de alguma forma deixou o trabalhador ali andar por onde que ele quer. Se a gente dá uma olhadinha ali na expansão natural do jogador Zerg, a visão dela é pequena. Então dá para o jogador passar com a sonda ali por qualquer lado. Inclusive entrar na principal, que o jogador Zerg não vê. Mas não foi o caso aqui. É que é um grande risco, na verdade, para o pessoal entender. Geralmente quando o Zerg espera que o jogador Protoss possa fazer isso, ele deixa um suzerano aqui em cima para dar visão adicional. Que se deixar só a incubadora, fica aquele raiozinho minúsculo de visão. Diga lá, Paulo. Eu acho que o importante é que o Capot sabia do timing que estava acontecendo, que estão acontecendo as coisas, que ele pegou aquele trabalhador e pegou no momento certo que estava saindo a terceira base. Porque é natural, né? O jogador Protoss tira a expansão dele. Obviamente o jogador Zerg vai fazer mais uma base, vai fazer a terceira dele. E o Chak só precisa cuidar, se não vai sair alguma coisa, alguma construção ninja aí. Ou até mesmo... O canhão não sai mais, né? O canhão não sai mais, mas eu estou vendo aquela sonda do Capot bem escondidinho ali naquele cantinho. E... Eu não sei. Para mim vai vir alguma coisa. Só que eu já vou adiantar mais uma coisinha que eu já detectei no jogo do Capot. Ele não está acostumado com esse mapa. A expansão dele está bem torta. Se ele tomar um push de barata inicial ali, ele perde aquele pilar. Perde, hein? Derrute lá, ele entra pelo lado ali e já era. Aquele abraço, né? Aquela alegria Zerg que vai acontecer. Está bem torta essa base dele. Espero que ele tenha praticado um pouquinho. É, mas um indicativo, um grande indicativo que a gente vê na estratégia Protoss, que ele vai atacar cedo, é rolar aquele aprimoramento rápido, né? Do armamento terrestre de unidade de Protoss. E, obviamente, né? O reforço temporal no clube cibernético. Sempre é um indicativo. Pô, esse cara vai vir pra cima. E olha o Shaqt como está ligado. Já achou aquela sonda lá em cima. É, está certo. Ele já pegou a sonda. Agora ele manda mais alguns erguinídeos ali pra lidar com a situação. Até mesmo aquele ali, né? Porque já está descrito, mais ou menos, o que o capote vai fazer. E agora ele vai pegar, inclusive, com o suzerano ali, que entrou na base principal. Nossa, está fácil pro Shaqt segurar isso agora. Ele só tem que posicionar umas lagartas espinhosas ali e esperar sair as baratinhas. Só achei demorado um pouco essa toca de barata. Ela já deveria ter começado há um bom tempo. Ela já deveria estar pronta nesse momento, na verdade. É, 7 minutinhos e 30, né, cara? Bastante, bastante demorado mesmo. E o Pedro Alco foi o segundo suzerano, né? Primeiro passou o suzerano ali pra ver se tinha alguma coisa. O Shaqt mandou dois suzeranos na base do adversário pra cobrir bem o que estava acontecendo. E conseguiu perceber esse ataque, esses portais adicionais. Mas é muito forte. Segurar sete portais não é fácil, cara. Não é fácil, mas ele tem informação. Com a informação, o jogador zero consegue se preparar. Agora é o momento que ele tem que tirar bastante unidade, focar nisso. Já que ele sabe que é basicamente um all-in. Nossa, o Shaqt fez uma lagartia por fora. Vem pra cima agora com os tormentos. Vai pondo pressão na terceira. Talvez o Shaqt estivesse esperando ali um ataque de tempado das trevas ou algo assim. O fato é que ele tem uma série de baratas aqui prontinhas pra segurar esses fanáticos. Os tormentos aí reposicionam. Vem mais tormentos. Tchau, suzerano. Pela esquerda agora vem aquele núcleo da Nave Mãe preparando uma missão. Nossa, não acha que faltam algumas lagartas aí, cara? Tá faltando totalmente lagartas. Estou totalmente preparado. Estou muito confiante. Uma hora eu vi que ele estava tirando os dangão. Vamos ver. Ele tem que segurar isso agora. Os igrejos correm atrás agora. Os tormentos vão brigando. Vai derrubando os fanáticos. As baratas vêm chegando. Começa a cair bastante. Ponto de vida das unidades Protoss. Pilar energético vai ter que ser cancelado. Não foi cancelado, perde. Mais 100 de dinheiros aqui. Mais 100 merrecas. Enquanto o núcleo da Nave Mãe ataca a principal. A indefesa toca de barata. É a grande vítima. Enquanto isso, o jogador Zerg só vai segurando a onda e tentando uma cruar. Enquanto essa pancadaria vai rolando. O bom do Shakhty naquele momento foi que ele não perdeu as baratas. As baratas estavam bem posicionadas. De repente faltou algumas unidades, uns sentinelaos para tirar os campos de força. Para separar essas baratas, matar os Zerg Nidius. Depois ele estava com as baratas sozinhas. E agora com as quantidades Zerg Nidium em campo, é só ele conseguir dar um surround ali. E vamos ver. Lá vai de novo. Os Zerg Nidius agora correm para cima. Vem os fanáticos. Transobra mais fanáticos aqui o jogador Zerg. Baratinhas vem pela esquerda. Tormentos reposicionam nesse momento. Enquanto o Nuka Dravi Mãe está sendo atacado pela rainha. Difícil multitasking ir para o capote. E pela direita, o jogador Protoss finalmente se posiciona. Quase perde uma sentinela meio de bobeira aqui. Faltou, faltou sentinela nesse ataque. Principalmente pelo posicionamento. Porque o Shakhty mandou... Como os Zerg Nidius são muito rápidos. Ele mandou na frente. Dava para ter separado a galera. Deixado as baratas lá sozinhas, sem nada, sem bater. Trancada, se tivesse campo de força. E aí as unidades, com certeza, livrariam os Zerg Nidius. E depois atacariam só as baratas. Só que o Capote viu que não entrou o ataque dele. Claro, produziu mais unidades. Mas por trás disso, ele fez a central de robótica. Está fazendo aqui o polo de robótica para ir para Colossus. E obviamente tirando o Imortal. Fazendo aprimoramento de blindagem. Tirando umas sentinelas. Realmente, o Mosco mandou muito bem ali. Dizendo que faltou uma sentinela. Cara, duas sentinelas ali com dois campos de força a cada. Já resolveria todo o problema ali. Porque a leitura do Shakhty não foi boa para a defesa inicial. Esse ataque com sentinelas na terceira base é um ataque, inclusive, clássico do Protoss contra Zerg. E agora tem um detalhe. O Capote... O problema nesse exato momento é o seguinte. O Zerg já está com três bases saturadas. A única coisa que ele precisa fazer é unidade. Ele sabe que o jogador Protoss está jogando de duas bases. Sabe que o cara vai arriscar a vinha agora com... Já pegou ali a saída do Capote ali da base. Viu que estava vindo o Imortal. Sabe que ele só tem que fazer unidade agora. Preparar o terreno. E derrubar ele. Vai ter uma velocidade nas baratas. O Capote não vejo conseguindo entrar esse ataque. Ele vai ter que mandar uns campos de força muito bem dados. Até porque ele tem uma quantidade de sentinelas bem baixa. E olha o chat interessante. Tentando fazer de risco ali. Vai dar uma volta ao chat. Exatamente. Mandou uns campos de força ali no jogador Protoss. Cercou geral. Os fanáticos vêm para cima. As baratas se posicionam. Não tem carga. Os fanáticos vão brigando sozinhos ali contra os torrentes que também não conseguem se posicionar. Porque ele não tem perdoação. Convocação em massa. E sobraram dois aqui. O que esse Colosso está fazendo aqui? Isso é um dois Colosso. Corre, filho. Corre. Corre. Vai. Balança a perninha. Essa perninha fina aí. Balança a perninha fina, rapaz. Corre, hein? Corre que a esperança está em ti. Ó, isso mesmo. Justamente esse Colosso é tão crucial para o exército Protoss. Mas ele é destruindo. Sobe a rampa. O jogador Chate. representando o Brasil. Para jogar aqui o nosso jogador argentino. De volta para o... Joga para o de onde veio. Enquanto cai absolutamente tudo. As baratas esmerilhas em geral. O imortal é absolutamente ignorado. O núcleo da Nave Mãe não tem mais energia. Acabou de usar a convocação em massa. Duas bases apenas aqui para o jogador. Capote. A primeira base totalmente exaurida quase. E nesse momento a gente vê ali o núcleo da Nave Mãe toda avariada. A quarta base saindo para o Chate. Meus caras, está difícil para o nosso jogador argentino, hein? Está impossível, cara. Agora... Nossa, não. Não vem com esse negócio de nosso. Porque o argentino não é nosso, Pedro. Desculpa aí. Pô, já está de malandragem você fazendo pegadinha, né? Tá, não. Eu queria ver se vocês estavam prestando atenção. Está lindo o jogo para o Chate. Ele está mandando bem para caramba. Como o Barba falou, a leitura inicial dele não foi tão boa. Ele tinha informação e jogou a informação no lixo no começo. Mas o Capote faltou uma sentinela e depois complica completamente. O Zerg fica com a terceira base saturada, o Protoss fica preso em duas bases. É complicado sair dessa situação. Ele não deu prejuízo no Zerg? É, ele deveria pelo menos quebrar aquela terceira, né? Se ele tivesse dado algum prejuízo econômico no Zerg, forçando o Chate a fazer a terceira base, ou até mesmo os trabalhadores, talvez ele tivesse chance. Mas assim que acabou a agressão na terceira, o Chate já deslocou todos, vários trabalhadores da natural para a terceira base, já saturou. Verdade. E aí, cara, ele só está administrando. Está administrando. O Capote vai tentar agora tirar uma terceira expansão para ver se consegue voltar para o jogo. Mas eu só estou vendo agora o pináculo ficar pronto. O jogador Chate vai tirar alguns corruptores. Tirando os corruptores, ele deve ir para cima. E não tem por que não ir também. A diferença entre os suprimentos é grande. Até a questão, mesmo se ele perca a próxima batalha, a reposição dele vai ser muito rápida. Então ele vai chegar no 200-200, ali, 180, muito rápido de novo. E vale a pena para ele começar a fazer troca de unidade, já que o jogador Protoss não tem a economia da terceira base. ativa. Tem, sim. Não tem economia, vai para a troca, obviamente. E, inclusive, está saindo 10 corruptores aqui. Ele vai para finalizar. É, mas pera. Vem para a direita agora o jogador Protoss tentando se posicionar. Campos de força foram utilizados. Consegue segurar aqui o exército do Zerg. Mas essa finalizada aí está difícil, hein? Vai precisar de mais sentindo e ela o Capote. Mas o Chate se afobou ali. Ele deveria ter aguardado um pouquinho mais os corruptores. Fala, Barba. Não precisa se afobar. Fala o que ele fez, Barba. Olha, é isso que tinha que ter acontecido lá na terceira do Zerg, que tem alguns campos de força. Mas foi engraçado que o desespero, olha o desespero do Capote para segurar essa terceira, que ele usou campo de força a mais. Tinha uns ali amontoados. Não, mas peraí, Barba. Fala o que o Chate fez naquela jogada. Em qual jogada? Que era se embregou no sucesso, velho. Ah, sim, sim. Se embregou no sucesso. Mas o Capote gastou muita energia da sentindo. Ele fez campo de força a mais. Tinha uns amontoados ali. E a gente sabe que o jogador protótico, quando ele é bom, e está treinado, está afiado, aqueles campos de força são perfeitos. Sim, sim. Não é o campo de força do desespero. É aquele que a reação é rápida, mas não é do desespero. Mandou mais três aqui, pegou os reguinitos. Chegam os corruptores. Tem pouco tormento para lidar com isso aqui. Dependendo de como o Chate se posicionar, não tem nem tormento para matar os corruptores. Exato. O Chate, na verdade, não precisava nem ter ficado com medo. Larga ali a corrupção em cima e manda bala. E troca, né? Sim, a gente troca. Vem para cima agora de novo. Campos de força prendem várias baratas e está matando muito mais do que deveria o Capote. Mas agora sim, ele trocou os corruptores pelos torneios, pelos colossos. Mas absolutamente são inefetivos os tormentos do Capote para matar esses corruptores. As baratas brigaram ali. Muita barata morreu. É verdade. E o Chate vai fazendo 68 os reguinitos. Sim, mas o Chate está se afobando. É a segunda vez que ele se afoba. Ele não precisava mandar as unidades atacar junto. Deixava só os corruptores derrubar. Porque um tiro com os corruptores, com a corrupção em cima, com essa quantidade de corruptores, ele derrubava cada colosso com um tiro. Dava quatro tiros, perdia uns oito corruptores ali e estava tranquilo. E se eu não me engano, ele não usou a corrupção, cara. É, ele não usou a corrupção também. Ele tem que se acalmar um pouco. Ele está na frente nesse jogo. Ele não pode querer deixar o Capote crescer agora na partida. porque a terceira do Protoss já está estabilizada. É tudo com o Protoss quieto. Deixou o cara quieto, perdeu, se afobou duas vezes. Perdeu o tempo de finalizar o jogo. Agora tu dá chance do cara voltar para a partida. É um pouco complicado. Está fazendo uma transição para muita. Mas já está saindo ali a translação para o jogador Protoss. E o nível 13, inclusive, de ataque, que é quando as unidades ali começam a dar aquela limada, né? E tirando tudo agora, perdeu os corruptores ali de graça. Estavam mais à frente na tropa. E o Capote está aproveitando esses pequenos vacilos para voltar para o partido. Vem pela direita agora. Campos de força finalmente bem posicionados. Os tormentos vão lidando sem problema nenhum com as multas. Os campos de força muito bons ali do Capote, fazendo muito estrago. Translação finalmente fica pronta. O jogador brasileiro mantém a pressão. 186 de sublimentos contra 132. E começa a perder o corruptor de graça. Quatro bases, cinco bases para o brasileiro. Inclusive, é dourada nessa conta aqui. E o detalhe, Capote só agora realmente querendo saturar a terceira base, ainda nem está totalmente saturada. Exato. Um ponto positivo do chat nessa partida é o macro dele. Ele não está deixando acumular minério. Ele está produzindo. A injeção de larva dele está muito boa. Está muito boa mesmo. E isso está contribuindo com esse jogo. Porque essa transição, para o Mutalisca, tem que estar muito afiado ao macro. Porque ele precisa ter muito o Zerg Nidio. Uma tropa bem mista. Só que agora ele tem que ficar ligado. Ele não pode ficar perdendo o Mutalisca, que é uma unidade cara. É, ele chamou os tormentos para atacar pela frente. Mandou muito bem. Pegou despreparado. Totalmente despreparado. Pegou todo mundo geral. Campo de força atrasou. Centinhal explode para todo lado. Vem para cima, Shaqti. Para finalizar. No capote, vai ter que fazer milagre. É Mutalisca, é Zerg Nidio. É pedaço de tormento voando para todo lado. Está difícil. E essa terceira base vai ser muito, muito destruída. Essa terceira base vai para a casa do capote, galera. Impressionante a agressão aqui contra o jogador argentino. Vem para cima, Shaqti. Muito, muito parrudo. Os tormentos estão em posição. As baratas se ajeitam. Corruptores inúteis nesse momento aqui no jogo. Volta para a terceira base. Vai brigar com fanáticos. É, Mutalisca contra fanáticos é meio covarde, né? Mas os tormentos conseguem, de alguma forma, causar um estrago porque eles estão com 3 de ataque. É muito dano. Mas o capote com 60 e poucos de suprimento não tem opção. Se não dizer aquelas duas letrinhas. É, G, G. E a vitória do nosso Brazuca, rapaz. É, o Shaqti mandou bem, mas ele poderia ter finalizado a partida antes. Se ele não tivesse se afobado naqueles dois ataques ali, ele poderia ter finalizado a partida antes sem dar aquele sustinho no coração brasileiro. Mas mandou bem, como eu falei, a macro dele estava muito boa. A gestão dele estava excelente. A produção não parava nunca. Cara, excelente. Diga lá, Bárbara, diga lá. Acho que os pequenos vacilos do Shaqti não comprometeram a partida. Ele mandou muito, muito bem ali. A primeira, o que assustou mesmo, na verdade, durante toda a partida, foi aquele início dele, onde ele fez o reconhecimento, mas a leitura, a reação não foi a mais adequada para a situação. Se o Kaput estivesse com a composição ideal para aquele ataque ali, a história poderia ter sido um pouquinho diferente. Talvez se tivesse dado mais jogo. Mas o Shaqti aproveitou também a grande falha de composição do Kaput e aí venceu a partida. Sim, sim. Então, como tu falou, eu não achei o Kaput com o jogo muito redondo. Ele deu vários indícios. Deu indícios naquela construção da base dele, que saiu meio torta. Os primeiros campos de força dele também não foram muito bons. No final ali, ele foi totalmente pego de surpresa. Tipo, o Shaqti brincou com ele. Foi com as metalistas na base principal, tirou a distração do Kaput lá para cima. Ele ficou olhando lá em cima. Quando viu, já estavam todas as unidades erguas em cima dos imortais, em cima das sentinelas. Que vacilo, velho. Que vacilo. Sentinelas, nossa, matando os erguenídeos no peito, né? Total. Total, né? Cara, é uma carga que o Kaput deve ter feito. Sabe quando você até larga o teclado e fala, não, putz. Aquela situação que nem tem o que fazer, né, cara? Assim, não tem providência para você tomar naquele tipo de situação. Não tem mágica para você fazer. É, cara. E agora é o seguinte. Realmente, a gente percebe nesse jogo aí do Kaput que ele não está afiado. Quando o Protoss usa aqueles campos de força no desespero, faz a mais, faz um por cima do outro. Vê que ele não está tão afiado assim. E principalmente aquele combate onde o Shaq te mandou as multas na base principal. E aí, depois, mandou as unidades ali e cercou. Até dei uma narrada ali. Deu atropelado no Pedroca. E ele cercou as unidades que eram tão importantes. Concorrência, né? Você viu, né? Você viu? Sim, ali tinha imortal, tinha principalmente, que estava fazendo toda a diferença nos combates. Eram as sentinelas. E aí, quando ele perdeu tudo ali, a partida se definiu. Claro que daí o Shaq se deu uma embriagada e tudo mais, mas já estava garantido. Acho que se ele tivesse melhorado os toques que o Mosca falou durante os combates, o pré-combate, se ele tivesse ouvido, né, o Mosca, com certeza teria dado uma diferença, teria facilitado a vida dele. Mas a gente sabe que a adrenalina no jogo, enfrentando um adversário desses, às vezes é difícil esse detalhe. Mas é o que faz, né, o craque, né? E a contagem regressiva começa enquanto a gente se prepara para acompanhar mais um protoss contra a Zerg. É claro, a gente vai ver mais capote contra Shaq e Shaq contra capote. O mapa, nesse caso, é estação de habilitação, mais um mapa de pedreiro. Aquele mesmo mapa de pedreiro da outra série. Agora, conhecendo esses dois, nesse mapa específico, olha, vai ser uma briga tensa, cara. Estação de habilitação é uma coisa, é um mapa que tem algumas estratégias, tem muito lugar para esconder coisa, né? É um mapa de curta distância de ataque. Quer dizer, vamos ver para onde que isso vai se desenrolar aí. E aí é o seguinte, pessoal, vamos nessa, porque já começou. Vambora! 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 E vamos embora, pessoal. Começando aqui em cima à direita, jogando de protoss vermelho. É o jogador argentino, o nome dele é Capote. Em cima à esquerda, jogando de Zerg azul. O nosso brazuca que ganha por 1 a 0 essa série, está fazendo muito bonito. O nome dele é Shaq. Tô achando muito bom, hein? É, eu tô achando muito bom, mas eu não gosto muito desse jogo aqui, pro lado do Zerg, nesse mapa. Principalmente, se o jogador protoss expande primeiro na dourada. Cara, às vezes fica até fácil de defender, porque usa o núcleo, manda uma outra unidadezinha ali e já consegue defender. E complica demais a vida do Zerg. Tem que ter muito cuidado, tem que ter muito reconhecimento e muito controle de mapa aqui. Porque permite, além da base ali, na dourada, esconder pelo mapa inteiro. Dá pra colocar lá embaixo, bem ao sul do mapa, tem trocentos lugares pra esconder construção. E isso atrapalha demais a vida do Zerg. Atrapalha e... Mas agora tem um detalhe. O Capote, ele abriu com um portal primeiro. Nesse mapa, abrir portal primeiro? É um mapa que Zerg chega com o Suzerano voando na base do Protoss. Tipo, tu consegue ver o jogo do Protoss de longe. Consegue tirar muita informação. O Shaq não precisava nem mandar aquele Suzerano retornar tão cedo pra ele ficar ali. Até o núcleo de cibernet ficar pronto. Posicionar ele atrás da base, pra entrar de outro ângulo. É... Enquanto mandar a outra, né? É, tipo... O jogo fica bem escrito ali. Tu pode... Eu vejo... Grande parte dos Protoss de mapa abrir nexus first. Não vejo motivo pra não fazer diferente. Porque tá bem claro o que tu vai fazer. Não dá pra esconder muito aqui. Nesse início, sim. Porque o Suzerano, ele chega ali muito rápido, mosca. E também tem aquele Temor Zerg, né? Como pode esconder a construção por tudo quanto é lado. Se o Protoss esconde qualquer coisinha... O cara acha... Pô, fiz expansão primeiro, vou perder a partida. Então o jogador Zerg vai lá, joga de forma safe. Tira, né? O fosso desolve primeiro. Depois a expansão. E aí o Protoss tá lá, né? Tem expansão primeiro. Até porque o que eu vejo os Ergs fazendo com esse primeiro Suzerano é entrando na base Protoss principal e voltando. Eles não mandam dar aquela olhada na expansão natural. E às vezes, realmente, a maioria das vezes, inclusive, rola o nexus primeiro. É, ele tem... Esse mapa, ele tem posição... Olha lá. Olha lá o capote de novo se complicando. Ele tá colocando a sonda num... Ele tá colocando a sonda num... Ele tá colocando a sonda num... Nos locais meio óbvios. E o chat tá procurando nos locais óbvios. Tipo, nas extremidades. E é onde o capote tá sempre posicionando. Se ele posicionasse na dourada, em algum outro local, o chat não teria visto. Mas agora... Bem ao sul no meio, cara. Bem ao sul no meio do mapa. Lá onde que liga aquelas expansões. Pronto, tá resolvido. Exato. Ele é Protoss. Não precisa estar Proxy. E tem um detalhe, né? Agora o chat já se ligou, que vai vir algum tipo de push. Já tá fazendo um monte de Zerg Nid. Sim, pegou o portal abrido. Porque deixou bem claro, né? Pegou o portal abrido. Ele tá passeando... É, ele deixou a núclea da nave mãe passeando no meio do mapa. Veio com outro trabalhador, que o chat viu com o Suzerano. E agora é só se preparar pra segurar essa terceira. E ele só não pode perder essa terceira, que ele vai ficar muito na frente do jogo. E vai ser no capote. Começa a brigar com os tumores dos meninos. As rainhas iniciam o ataque. Os regnitos se ajeitam. Três rainhas pra defender. Bastante fanáticos aqui nessa brincadeira. E vem os anões. Não, faça isso. Não, faça isso, chat. Não te afobe, filho. Não precisa tirar trabalhador. Tava com uma quantidade superior de unidade. Vem mais fanáticos agora. Tá aumentando aqui o caos das unidades protós. Cada segundo que passa é mais uma transdobra que se aproxima de acontecer. Avançou o jogador capote. Uma rainha no cantinho. Excelente posicionamento. Mas, infelizmente, ela faleceu. O Nuka da Navimãe vai atacando. Vem o Zegnitos. Cerca a galera. Ajeita e consegue trocar. Começa a cair os pontos de vida dos fanáticos. Vem mais uma leva. Os regnitos não param de ser produzidos. A terceira base fica pronta. Já não tá mais em condições de ser cancelada. E agora vem do acima o jogador protós. Com agora a primeira sentinela sendo transdobrada aqui no campo de batalha avançado. Tá difícil aqui a situação, hein? Momento de crise aqui. Dos dois lados, na verdade. Porque o capote muito comprometido com a agressão. O Shakhty se preparando pra defender. Três rainhas aqui atacam no Nuka da Navimãe. Uma guerra de posicionamento. A lagarta tá ficando pronta. A lagarta tá ficando pronta e tem um outro detalhe. O capote, agora, ele já tá com duas sentinelas. Se ele tirar mais uma, fechar ali aquela rampa e atacar a terceira do Zerg, ele derruba rapidamente. E agora que ele viu que tem a terceira. Exato. Agora que ele viu, ele mandou algum e separou. Que campo de força. Esse foi afiado, hein? Esse foi no jeito. E agora a terceira complicou. E essa composição do Shakhty também tá difícil. O bom é que ele saiu com uma quantidade grande. Ele tá dando uma volta ali. Deu uma volta, conseguiu pegar uns fanáticos ali sozinho. É isso que ele tem que fazer. Tem que ganhar tempo e produzir unidade. Não pode produzir unidade. Tirar rainha. Rainha é pra estar fundamental aqui. Nossa, ele deixou mais um erro do capote. Diga lá, monstro. Qual foi o erro do capote? Deixou o pular sozinho e agora vai... Nossa, olha que ataque lindo. Ataque do capote muito agressivo. Campo de força sensacional ali por baixo. Dividindo absurdamente os unidades ergas. Mas é muita coisa que o Shakhty tem. É muita coisa. É rainha. Agora a agressão do capote vai ser bem menorzinha. Os dois pilares vão ser eliminados pelo jogador brasileiro que vence por 1 a 0. Tá muito bem na foto. Vai muito bem. Obrigado aqui a carreira na Copa América de 2014. Sua primeira temporada. O Shakhty começando bem, mostrando a bandeira do Brasil. Fazendo bonito aqui nessa tabela da primeira... Da primeira qualificatória, da primeira temporada. Da primeira bagaça toda. Passou, passou. E passou a boiada, diga lá, Barba. É, ele... Esses ataques do capote, essas agressões, não dão prejuízo no adversário, né? No Shakhty. Não dá aquele prejuízo econômico. Ele não derrubou o terceiro, não matou o trabalhador. Aí não tem como. E perdeu. E tá perdendo o trabalhador demais, cara. Perdeu muito. Vamos aí pra um total de... Nossa. Passou sete trabalhadores mortos. Isso é muito. Isso é muito bom pro jogador brasileiro. É muito bom mesmo. É... Ele já tá saturando agora a terceira base dele. Ele sabe que ele pode tirar a quantidade de trabalhador que ele quiser. Ele não precisa ficar se preocupando em querer tirar a unidade nesse momento. Isso dá uma vantagem enorme pro jogador Zerg. Tanto que o capote agora, nesse momento, tá abrindo uma central de robótica. Eu tô vendo ele arriscar de novo em um all-in de mortal, só que nesse mapa aqui. Qual a vantagem econômica que o chat já abriu? Olha, eu já diria que o jogador brasileiro tá com um pezinho já lá na próxima rodada. É, tá mesmo, cara. Porque esse ataque vai vir. Tá saindo ali a cena de robótica só agora. Tá no meio aprimoramento. Já vai ter um combate que tem gente força o uso de campo de força que faz diferença depois no ataque. Inclusive, o chat está tão ligado no jogo. Fez o reconhecimento. Já procurou por tudo. Tá procurando bases ainda. E ele sabe, então, que o adversário tá em duas bases. E fez até lagartas de esporos, cara. De repente, o Protoss tá na desvantagem. Tira daquelas unidades invisíveis, né? Portanto, os templários das trevas. E aí tenta vir o jogo ou até mesmo iguala novamente. Então o chat tá preparado até pra tudo, cara. Pra tudo mesmo. Só ir lá e finalizar o adversário. O aporte agora ele tirou uma vigia antes de tirar o imortal. Mas não sei. Eu realmente tô... Tô vendo aqui uma vitória do chat. Ele tá... Nossa, pegou aquele núcleo da nave. Cara, isso faz toda a diferença, hein? De bobeira. De bobeira no meio do mapa. Pra alegria nossa e dos brasileiros. Eu acho que vai dar chat nesse próximo ataque, hein? Talvez ele segure um pouco por causa dos campos de força. Mas com essa economia do chat nesse momento, ele já viu o que ele fez no primeiro jogo. Esse segundo, pelo jeito, não tá se desenhando diferente disso. Sai agora o chat pela direita, dá uma dividida. As hidraliscas, lembrando o pessoal aqui, não faz tanto tempo assim. Já não é tão recente, mas não faz tanto tempo assim. Elas foram bufadas, né? Elas receberam aí um aumento na taxa de ataque delas. Mas o chat deu uma voltada, ele recua. É, ele não tem. Ele não tem nesse momento pra que arriscar também. É, não tem como entrar. O jogo tá na mão. Não tem como entrar. Essa é a verdade. É, campo de força ali. Tem muito campo de força. Tem trocentas sentinelas. Tem campo de força. Primeiro, o Colosso saiu. Não tem como entrar. O que ele pode fazer é o seguinte. É pegar o mapa inteiro e prender o adversário em duas bases. Uma hora ele morre de fome. E ele não vai conseguir também ficar trocando pra sempre. Justamente porque não tem a economia. Exato. Tem o Capote. Quer procurar jogo. Campos de força são bem colocados. Usou bem dessa vez. Olha esse é o Capote que eu conheço, rapaz. Olha o Colosso esmirilhando geral. Incinerando muito a unidade. Zerg. Nem pelo meio agora, Shakht. Se reagrupando. Tá aí dois de aprimoramento de ataque balístico. Zerg. Enquanto dois de ataque protossos também vai saindo, hein? Um duelo muito forte. E agora o Shakht desovando toda aquela economia de três bases dele em baratas. Zerg. Tudo isso pra suportar aqui, pra apoiar esse exército de hidralísticas dele. Enquanto uma agressão de fanáticos do Capote. Que vem aqui desse pilar de proximidade. É eliminada. Quase leva. É grigoso isso aqui. Deixar esse tipo de ataque sem defender. E os aprimoramentos do Zerg é 0-0. Capote tá 1-0. Esse push do Capote agora é tudo ou nada. Não vai dar certo. Mais um de ataque balístico Zerg. Verdade. Ou ele vai mandar muito bem agora nos campos de força e conseguir matar essa terceira. Ou acaba o jogo aqui. Agora é a hora da verdade. É a hora dos campos de força do antigo Capote brilharem. Tá voltando agora o Capote por baixo. Me tentando achar um ângulo pra atacar. Enquanto isso, Shakht vem pela esquerda. Vai se ajeitando. Transdobra Temporal é ativada. Olha os tormentos saindo. Vem pra cima agora com os Colossos. O pessoal vai se ajeitando. Vem pra cima agora. Cercou geral. Campo de força defendeu. Estão ali em posição. Estão na distância ótima. Os Colossos matando muita coisa. Mas está cercado o Capote. Impressionante a agressão. Impressionante a agressão. Causando muito estrago. Os Colossos não estão sendo atacados. Capote mandando muito bem nos campos de força. Mais uma vez. Segurando muito. Unidade Zerg. Consegue igualar o suprimento, rapaz. Que que é isso? Tá mandando muito mal. Ele esteleu demais. E agora comprou. Nem pra cima, hein? Nossa senhora. Não, cara. Nem deu pro cheiro. Até o GG passou rápido aqui. O Capote passou tão atropelando que até o GG a gente não conseguiu fazer, meu público brasileiro. Então é GG. É GG. É GG. Nossa, eu estou até lastimando aqui essa situação. Cara... Cara, eu nem vi o busão passar. Eu estou só no chão estirado, atropelado ali. Não, não. O chat... Ele demonstrou a mesma coisa no primeiro jogo. Se afobando... O Capote largou os campos de força. Largou... Nossa, gastou sei lá quanta energia. Quase... Mais da metade da capacidade de energia que ele podia usar naquele momento. E... O chat continuou com as unidades ali atacando. Pra que isso? Retorna. Tentando. Não, Mosca, não é atacando, né? E os campos de força do Capote, se tu reparar, eles não foram tão bons porque ele não dividiu as tropas. Ele simplesmente afastou elas. Só que o chat, ao invés de retornar, voltar, abrir a concavidade de novo e esperar os campos de força acabarem. Ele ficou lá batendo nos campos de força. Trocando, né? E... Ali não tem, meu amigo. Não... ...porque ele tinha economia, o Capote não. O problema... Acho que o único detalhe que eu vou me prender aqui pra complementar o Mosca, é com relação aos aprimoramentos. Se tá com uma... Se tá com uma vantagem tão grande econômica, né? Que é o que a gente viu ali. Inclusive, na diferença de suprimentos, também tava muito grande a diferença. Por que que não fez os aprimoramentos? Ele tinha lá as câmaras evolutivas, mas só tava fazendo ataque bailístico e saiu muito tarde. Muito tarde mesmo. Não, e eu não sei se tu viu, ele tava tão atrasado em aprimoramentos que a velocidade das baratas ficou pronta ali no último momento. No último momento. Sim, sim, sim. Ele tava... Tava... Uma partida... Pra ver como é que é a situação. Uma partida que tava na mão, tava ganha... Simplesmente... Barba, vem. Eu tava procurando vocês aqui. Barba, não fica assim, velho. A gente... A gente quer você no jogo. Apesar de você ficar zoando a gente, apesar de você me dar essas... Essas pedradas de vez em quando. Vamos que vamos, né, cara? A gente quer a sua companhia aqui no game. Você tá aqui com a gente? Tô hoje, eu tô aqui. Então seja bem-vindo. E, então, pra finalizar, numa partida que tava ganha, que era só cercar o adversário, continuar o macro, simplesmente se virou por pequenos erros e, obviamente, com aquele grande erro na hora que ele foi se defender, que nem foram divididas as tropas pelo campo de força, era só ele ter recuado, espera o campo de força acabar, engaja de novo, ganha tempo, porque quando os campos de força não separam as tropas, o zero ganha tempo, obviamente, né? Porque o Protoss não vai passar ali também, não vai comprometer o que já foi gasto de energia. Faltou, se afobou mesmo. Eu tô sentindo essa ansiedade nele aí pra finalizar logo a partida e não tá funcionando. E agora é o seguinte, pessoal. A gente vai se preparando pra nossa terceira partida, nessa melhor de três, até... O pessoal veio falando que o Shaq se embriagou, o Shaq se animou demais. O fato é que surpreendeu nós três aqui, né? Imagino que tenha surpreendido mais gente com base no primeiro jogo, que foi muito mais baseado na paciência e na própria mecânica do Shaq, que tá mais afiada que a do capote. E, enfim, no final das contas, o Shaq escolheu mal a hora de lutar. Eu tô particularmente surpreendido que tenha um jogo três. Mas o mapa vai ser estação, rei Sejong. Vocês já estão ligados, o Shaq contra a Protoss. E a gente vai acompanhar agora. Fica ligado aí. Vamos que vamos. E começando em cima à esquerda, jogando de Protoss vermelho. Quem a gente acompanha é o jogador argentino, que acabou de fazer um pontinho. O nome dele é Capote. E ele joga, olha... Joga agressivo. Vocês viram, né? Vocês viram. E embaixo à direita, jogando de Zerg a azul, que a gente acompanha é o nosso brasileiro Shaq. É, o Shaq agora... Eu só vou dizer o seguinte. O Shaq tem capacidade, tem nível e sobra pra vencer o capote. Basta ele jogar um pouquinho mais calmo. Se afobar, menos. A juventude é uma coisa complicada. Tu começa a tirar vantagem, começa a se afobar, querer vencer, querer vencer logo. E... Isso tá matando ele. Primeira partida, ele se safou por um tria. E a segunda... Quase que não vai, né? Quase que não vai. A segunda, o Capote viu esse nervosismo, usou da experiência dele de... Olha isso aí. Tava perdido. Tava perdido a partida, né? Essa aqui é real. Cara de pau é pouco, né? E olha o que o Capote fez agora. Sim, sim. Dois pilares. E tu sabe que isso não é uma grande vantagem que o Protoss tira. Mas só que o psicológico em cima do Zerg... É horrível. Pra um Zerg que já tava demonstrando a sobação em outros momentos, né? Capote jogando um jogo mental aí contra o Shaq. Vamos ficar ligado, vamos ver se o Shaq consegue desvincular esse lado... Não vou falar esse lado emocional, porque o Shaq não é nenhum novato, não é nenhum paraquedista. Mas esse lado... Tá bom, vai. Emocional. Mas não que o cara esteja nervoso nessa situação, mas aquela sensação de afubação, de vamos logo, de vamos ganhar e tal. Talvez ele tivesse com a expectativa de ter uma vitória um pouco mais fácil, com base na apresentação anterior do Capote, nas Copas Américas e tal, nas temporadas de Copa América. E tipo assim, vamos logo, né? Vamos ganhar logo e passar pra próxima fase. Mas, certamente, depois do que a gente viu aqui, isso tem necessariamente que tá cancelado, que tá, enfim, inibido a partir desse jogo de em diante. Inclusive, nessas duas primeiras partidas, a gente viu claramente o Shaq te mandando muito bem, sendo muito superior ao Capote, mesmo o Capote sendo agressivo. Sempre, sempre o Shaq te tava pegando trabalhador escondido, tava pegando pilar que tava de proximidade, sempre vendo, tendo os timings de reconhecimento perfeito. Ou seja, as mecânicas, mecanicamente ele tá muito melhor que o adversário, ele tem mais capacidade. Tá claro isso pra todo mundo, cara, que ele é melhor jogador que o Capote no momento. O que o Capote tá conseguindo, o que o Capote ganhou na experiência, na frieza ali, ficou calmo. Sim, 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 sim. Claramente ele ganhou nisso, cara, porque tá fácil de ver que o Shaq no momento é bem mais jogador que o Capote. o Capote. Mas, exatamente, fez a diferença, né? Na hora de finalizar, digamos assim, é que o Shaq te tá pecando. E é aquele momento que se tu vai jogar contra o Protoss, tá aquela bola da morte, e tu perde tudo e não troca nada, é que é onde a partida se complica. Totalmente. Ali no final, foi crucial. Ele fez a troca ainda dentro da... Tem feito troca, né? Foi um massacre, mas se ele tivesse, pelo menos, acontecer isso lá na base do Protoss, dava tempo dele botar de novo as unidades em campo. Mas como aconteceu na base dele, não tem como. Ali não é o local que o Shaq pode cometer um erro da maneira que ele cometeu. Vamos ver nessa próxima partida se ele fica um pouquinho mais calmo e faz um joguinho mais... Um jogo mais tranquilo. É o que o Brasil espera, né, pessoal? Afinal, tá todo mundo que tá assistindo a Copa América com a gente aí, que tá na vibe. Tá torcendo pelo Shaq te. Aliás, vocês estão vendo aí do lado esquerdo na tela de vocês. Galera, não se esqueçam. Atenção. A gente não chamou ainda. Acho que passou da hora até de convocar essa galera, né? Vamos twittar pra Copa América, pessoal. Vamos mandar mensagem. Vamos twittar aí, torcendo pelo Shaq te. Vamos usar a hashtag oficial, SC2 Copa América, que vocês estão vendo aí do lado esquerdo, da matéria de vocês. Vamos nos juntar no Twitter e fazer o barulho. Os brazucas unidos aqui, torcendo pelo nosso representante. Um deles, é claro. Mr. Shaq te na área. E olha a diferença agora. Ele viu tudo o que tá acontecendo, viu o aprimoramento na usina, viu trocentos portais sendo produzidos com os suzeranos. Já sabe que vai vir a mesma coisa que veio na primeira partida. Isso. Só que, moço, o detalhe agora é que ele fez a toca de barata a tempo. É. Antes ele tinha demorado muito. Tava vindo o ataque e tava ainda ficando pronto a toca de barata. Agora ele já tem ela pronta. É só ele tirar muita barata. E o suzerano ali já pegou aquela sonda, já chegaram os alinídeos. Ele já sabe que vai vir por aquele lado ali, ele vai querer quebrar os escombros. Então tem que ficar só ligado. Agora o Shaq tem que ficar ligado. Posiciona umas lagartes pinhosas pra ficar tranquilo. Porque ele sabe que o Capote... O Capote já é a segunda partida que ele tá indo pra um all-in de duas bases. Aí essa aqui é a terceira, aliás. Então, sempre defende. Só se prepare pra se defender. Defende e jogue tranquilo. Depois vira pra unidade. Eu tô gostando que agora ele não tá deixando o Capote acumular as unidades. Ele tá começando a fazer o Capote gastar, digamos assim, tempo dele pra lutar fora, longe da base zerg. Porque se realmente rolar aquele massacre, né, de perder tudo e não trocar nada, dá tempo de refazer. Sim, sim. E agora... Diga lá, diga lá, diga lá. E agora ele tem que começar a fazer a pesquisa. Nossa senhora, pegou bem, pegou bem. Vai lá, Pedro. Vem pra cima agora o jogador cercando. Aqui o jogador Shaq. Os engenidos pegam dois tormentos. Capote correndo o máximo possível pra sair inteirão dessa. Vem pela direita agora. Capote fugindo com os tormentos. Vai fechar em volta da galera. Tá difícil nesse momento. Os mais tormentos são pegos. Olha o Shaq conseguindo controlar muito melhor do Capote as unidades. Agora, nesse momento, ele não pode entregar as partidas. O Capote é pouco. Pega mais um tormento, mais outro. Nossa senhora, ele tá muito na frente. Mas muito, muito na frente. Ele pode até continuar esse push, derrubar esse canhão de fotos. Forçar, alcançar, usar esses campos de força. Pra ganhar tempo e depois fazer um push e finalizar. Ele tem que finalizar logo. Ele não pode ficar se amornando como ele tava fazendo durante as duas outras partidas. Ele não pode fazer isso. Aconteceu na última. Se ele fizer de novo aqui, a gente pode estar acontecendo uma reprise da segunda partida. Então ele tem que ficar ligado. Tem que botar pressão. A gente ficou falando na partida passada que ele tinha vantagem. Grande vantagem. Tá difícil pro Capote. Não tem como o Capote voltar. E aí vem o Capote e vence a partida. Aqui é o mesmo cenário, pessoal. É o mesmo cenário do jogo passado. É o mesmo cenário. A vantagem é toda do Shaq. Ele tá com o jogo na frente. Só que ele tem que ter calma agora. Tem que ter calma e fazer os movimentos certos. E é agora. Vem agora com um monte de barata. Devou agora o pedal energético. O Shaq está prestes a levar essa partida. Vai muito bem. Obrigado pro nosso Brazuca. A terceira partida mandando bem demais aqui o nosso Shaq. E o detalhe é o seguinte. Olha esse núcleo da Nova Imanha aqui. Dando só aquela monitorada no posicionamento dele. Quase fechando aqui o 2x1 pra cima do Capote. A melhor de três em que manda demais o nosso Brazuca. Dois imortais estão chegando ali. Vem as baratinhas pela direita. Tentando se acertar nesse momento aqui o jogador brasileiro. Pra finalizar a porta da base Protoss. Praticamente impenetrável né. Mas a diferença na quantidade de unidades é brutal cara. Tá saindo aqui agora o Covil de Hidraliscas. E tá saindo também o Pinac. Tá preparado pra tudo o Shaq. Inclusive aqui a incubadora macro saindo na base principal. Cara, tá com tudo pra vencer essa partida. É só não jogar tudo fora que tá ganha a partida. Não joga fora. Força o combate. E força o combate fora da base né. Longe, longe. Longe. Lá na base Protoss. Fica aí no meio do mapa ganhando tempo. Junta as unidades. E faz o combate aí. Não vai querer fazer o combate perto da base de novo. Ficar recuando, recuando, recuando. Aí vai acabar acontecendo o que aconteceu na partida passada. E olha que legal ele já fez. Gastar três campos de força. Não precisava um capo de PT com isso. E agora já tem sentinela sem energia ali. Campos de força agora. Dá uma segurada. Matando várias baratas. Cabo o campo de força. Diga lá Bargona. Cabo o campo de força. Cabo o campo de força. Cabo o campo de força. Tem mais energia. Cabo a pilha né. Cabo a pilha. Mas tem bastante mortal nessa composição. Chegam as Hidraliscas. Agora o bagulho ficou louco. Agora a coisa ficou séria Brasil. Começa a cair sentinela. Vem pra cima o jogador Zerg. Uma vantagem absurda de suprimentos. Tem mais 11 hidras saindo. E o Shakhty tá dando sinal de que vai agredir. Olha aqui no covil de Hidraliscas. O desenvolvimento muscular acabou de ficar pronto. E ele tá acertando aqui. Tá ajeitando o timing pra ir pra cima. Pra botar o prego no caixão do jogador Capote. Impressionante cara. Diga lá Bargona. O Capote fez a mesma coisa no jogo passado. O que ele fez? Ele viu que não ia dar. Bom, com essa composição não vai dar. Recuou. Começa a transição pra Colossos. Eu só tô achando que a transição pra Colossos tá muito tarde. Porque ele investiu demais em Immortal. Tem muito Immortal ali. Mas tem um detalhe né... Barba. O jogador Zerg já tá praticamente em 200 e 200. Se ele fechar 200 e 200 com essa composição. Saiam os dois Colossos. E ele tiver mais algumas sentinelas. Pode começar a complicar pro jogador Zerg. Ele tem que tentar fazer essa troca de unidade o mais rápido possível. Antes que o Colossos comece a entrar na brincadeira. Só que ele tá ficando muito recuado. Ele tinha que estar já pisando quase naquela terceira. E vindo com uma tropa por trás e outra pela frente. Ele tá... Agora sim. Começa a movimentar. Força a movimentação da tropa. Isso. Foi bonito. Agora sim. Olha o sanduíche. Vem pra cima Shakhty. O meio do mapa é o campo de batalha. Capote sobe a rampa. São cinco Immortais e Immortal pra caramba. Totalmente cercado. Cadê o campo de força? É o poder do macro do brasileiro cercando com posicionamento excelente. Tudo que a gente falou que o cara fez de errado até agora. Absolutamente redimido. É a GG. Boa! 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 É Shakhty na cabeça! Sim, meu Brasil! Aí deu gosto de ver, pô! Que que é isso? Sim! Caramba!